Música Me chamo Jussi, tenho 20 anos e sou de Jupi, Pernambuco. Hoje quero compartilhar um pouco da minha experiência vocacional. Quando tomei a minha decisão vocacional, tive que deixar muitas coisas para trás. Atuava em minha paróquia, em alguns grupos, que gostava bastante. E deixá-los para mim foi um pouco difícil. Deixar os meus amigos e principalmente meus familiares. E dar com pessoas que não compreendiam a minha decisão. E recém tinha conseguido um trabalho muito bom, que tive que renunciar. Mas algo me dava força. A certeza de que quando deixamos tudo para seguir Jesus, não perdemos nada, mas ganhamos muito mais. Pois Ele que nos chama, nunca nos desampara. Estava convicta de que queria fazer uma experiência vocacional. Pois, se eu nunca tentasse, nunca saberia se de fato era a minha vocação. E eu só seria feliz fazendo a vontade de Deus. Muito mais que essa vocação, Deus havia escolhido um lugar para mim. No santuário, encontrei o meu lugar. O qual eu posso estar mais perto de Jesus e de sua mãe. Também, a vida familiar e a harmonia que havia na comunidade das irmãs de Maria. O ideal de ser uma imagem de Maria no mundo, buscando a santidade na vida diária. Foi me ajudando a ver que de fato era aqui que eu queria estar. Desejo ser um reflexo de Maria, ser luz no mundo, colaborando na construção do reino de Deus. E agora, não falta muito para o dia de nossa vestição, pelo qual espero com muita alegria. Pois, será um dia de graças, louvor e gratidão ao bom Deus, pois Ele nos escolheu. Por isso, peço que nos acompanhe nessa preparação e que rezem pela nossa fidelidade. E a você, jovem, que está pensando na sua vocação. Não tenha medo de se lançar nos planos do bom Deus, pois Ele espera alegremente pelo seu sim. E a você, jovem, que está pensando na sua vida. E a você, jovem, que está pensando na sua vida.